Bom dia! Tudo bem com vocês, Maurício? Bora começar nosso quinto dia de quarentena então Sexta-feira, sextou! Estamos em casa, mas isso não nos impede de sermos pessoas felizes De ter pensamento positivo De pensar que tudo isso vai ficar bom logo E todo mundo vai ficar bem E é isso, vamos começar essa sexta-feira com pensamento positivo Hoje nós temos live no canal Então o vlog hoje acho que não vai ser tão longo, né? Porque eu vou ter um pedaço do meu dia aí com vocês, ao vivo Já editei meu vídeo de hoje, então eu tô livre dessa função Preciso dar uma organizada nessa cozinha Dar uma olhada no que eu vou fazer de comida Se eu vou fazer comida, porque eu tô bem na vibe de pedir alguma coisa hoje, não sei Vamos ver o que faremos Primeira coisa, vamos lá comigo arrumar essa cozinha? E ah, se não tá inscrito, inscrito no canal, se inscreve Estamos quase chegando nos 400 mil, vamos ficar juntinhos E espero que vocês estejam gostando de passar esses dias aqui comigo Porque pra mim tá sendo maravilhoso Tô amando o feedback de vocês, comentários, os likes Muito, muito, muito obrigado E bora começar nosso dia Bom, mas antes de começar a lavar a louça Acho que eu preciso guardar a louça, né? Porque tá meio confuso o negócio ali Louça mesmo pra lavar não tem muito Preciso dar uma limpada no fogão Mas bora guardar isso aqui primeiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Pronto, cozinha arrumadinha Fogão limpo Já vi o meu cupim tá descongelado Então se eu não pedir comida, eu faço ele hoje Se não, eu faço ele amanhã no almoço com o nhoque de mandioquinha Que eu quero fazer a receita pra vocês Deixa eu almoçar agora rapidinho Sobrou um pouquinho do arroz de ontem Vou sentar ali no computador pra almoçar E depois eu quero pegar minha estante pra arrumar Pra depois na live já ter um fundo bonito E eu puxar saco esperando o Marcelo acordar Hum, na porta do quarto Bom, vou almoçar, né? Comer um buqueio, uma saladeia Mas você termina de almoçar? Esse bichinho quer o quê? Brincar Quer brincar Quer brincar, neném Não vai latir? Não Liga a câmera Se eu ficar séria, Chloe O que acontece? O que acontece? Estava até agora rosnando pra mim O que é que acontece? 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 Bom, bora dar uma arrumada nessa prateleira, gente, que tá uma zona total isso aqui. Então, quero dar uma reorganizada, uma redecorada, dar uma limpadinha. Então, primeira coisa, vamos tirar tudo que tem não. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, ficou assim, ó. Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Eu não consegui tirar muita coisa, então... Não sei se adiantou muito, mas pelo menos ficou mais organizadinha e tá limpinha, né? Aqui em cima eu deixei os vasos. Os três são da Kamikado, se eu não tiver errado. Não, muito. Esse aqui eu comprei na 25. Esse da Kamikado com certeza. Esse aqui eu não lembro. Ele é antigo. Talvez seja da Riachuelo. Acho que é Riachuelo. Sinceramente eu não lembro. Esse eu sei que é Riachuelo. Esse aqui o Marcelinho trouxe da Itália. Esse aqui eu comprei na West Wing. Aqui tem alguns livros. Esse aqui a gente ganhou da Renner. Esse aqui a gente comprou, acho que na Home Goods, nos Estados Unidos. Esse aqui o Marcelinho comprou na Vitton. Essa pedra eu ganhei no press kit maravilhosa. Essa daqui também. Velhinha da Voluspa. Aí esse vasinho com a plantinha também da 25. A girafa, que era um par. Quem lembra da história da girafa? Que quando vieram montar estantes, montadores quebraram a outra. Joguei no lixo, porque não dava nem pra colar. Perdi uma girafa. Era um par tão bonito. Aí esse quadrinho aqui o Marcelinho me deu num dia X aí, que é o céu do dia que a gente se conheceu. Tem um vídeo aqui no canal. Vou colocar aí no card pra vocês verem. Vai fazer quatro anos já, gente. Aí tem uma fotinho da Chloe ali, que também veio num press kit. Aí tem essa baleia que eu adoro. Gente, agora que eu reparei que a baleia tá com a etiqueta. Que também é da Kamikado. Alô, Kamikado, patrocina nóis. Esse aqui eu uso como tábua e uso como decoração. Comprei nos Estados Unidos também. Acho que Target, sei lá. Aí esse vasinho... Comprei, como chama? Na Ikea, lá em Orlando. Aí tem dois porta-retratos aqui também. Os porta-retratos todos são... Ah, tá sem a etiqueta, mas acho que é home goods também. Aí tem uma caixinha da Viton, essa caveira. Dois livros aqui. Tem umas velhinhas. Essa ampulheta é Kamikado ou Zara. Acho que é Zara. Aí tem velhinha. O Harry Potter que eu dei pro Marcelinho, de Funko. Mais uma fotinho nossa. E ali embaixo tem umas revistas, livros de receita. Enfim, dei uma reorganizada aqui. Mas... Ainda tá muito cheio, né? Mas quando a gente tiver espaço... Eu não quero me desfazer de nada, porque tudo que tá aqui eu gosto. E aí quando a gente tiver mais espaço um dia e tal, eu sei que eu vou sentir falta dessas coisas. Então, por hora elas vão ficar aqui mesmo. E aí quando tiver mais espaço, elas ganham ares novos. Gente, como a Anitta pode ser tão maravilhosa. Tô aqui já há uma hora vendo as lives dela ensinando idiomas pros gringos. Que maravilhosa. Olha a mulher, gente. Talentosa. Tô aqui assistindo enquanto eu faço as coisas do meu vídeo de hoje. Daqui a pouco eu vou tomar um banho e fazer uma escova. Temos live às 8 horas. Então eu tô aqui assistindo a live da Anitta. Maravilhosa, dedicada. Agora é Paulo Gustavo, gente. Vamos assistir, vamos assistir. E pausa, para. Feminista, tá louca, né? A prova do Big Brother não acabou ainda. O povo tá lá. Ainda tá Mari, Fly, Marcela, Thelma e Gabi. Chocado. Bom, tomei meu banhão. Aí eu vou fazer uma escova no cabelo. Eu sempre uso um pouquinho desse Prime... Prime Style Extender. Nossa, falei tudo errado. Prime Style Extender. Da Living Proof. Eu descobri esses dias que tem Living Proof no Brasil. Nem sabia, não sei nem quanto custa aqui. Mas se lá fora já não é muito barato, imagino que aqui seja caro. Eu paguei acho que 30 dólares nisso aqui. Mas é muito bom. E tipo, já tem um ano que eu uso e tá durando. Eu uso toda vez que eu vou fazer escova. Tudo bem que eu tô uns dias aí não fazendo tanta escova. Mas eu fazia direto, né? Então dura bastante. É bom quando o produto é caro, mas dura e é bom, né? E aí eu vou dar uma secada no cabelo. Que faz tanto tempo que eu não escovo meu cabelo, gente. Que não sei nem se eu sei fazer escova ainda, pra ser bem sincero. Aí depois eu vou fazer... Eu vou levar o lixo. Que eu fiz um acordo ali com o Marcelinho. Porque eu levo de amanhã e eu levo de hoje. Então eu vou levar o lixo e depois... Desculpa aí. Depois fazer uma máscara enquanto eu libero o vídeo de hoje. Pra ficar pra... Eu ia me maquiar pra lá e desistir, gente. Vamos ficar de boa em casa mesmo. Então eu vou só fazer uma escovona nesse cabelo. Eu vou levar o lixo. Pronto, já levei o lixo e com essa confusão que foi essa semana. Eu esqueci de mostrar esse kitzinho aqui da Kiss New York que chegou. De máscaras. E, gente, tem até máscara pro bumbum. Bumbum Mask. Máscara firmadora de glúteos. Preciso de uma caixa só dessa, viu? Aí tem várias, ó. Eles fizeram tipo um livrinho. Eye Mask. Lip Mask. Tem várias, 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 várias. Cúrcuma. Bubble Mask. Ai, eu quero testar depois. Eu queria fazer uma sheet mask normalzinha mesmo. Não sei qual escolher. Olha! Marcelinho fez bisnaguinhas para mim, que tô morrendo de fome. Vou liberar meu vídeo. Tô colocando os anúncios. Fazendo tudo aqui pra liberar. E depois é só ficar de boa esperando o horário pra gente fazer nessa live. Bom, agora são sete e meia. Daqui a pouco a gente começa a live. E aí acabou o que que aconteceu. Fiquei na preguiça. Na preguiça não. Mas como eu tenho a live pra fazer e tal, se quero ficar com vocês. Não vou fazer janta hoje. E aí eu decidi pedir hambúrguer numa hamburgueria nova. Relativamente nova, que eu descobri há pouco tempo. Chama Muda Burger. E o que é legal deles? Eles são... Eles só usam ingredientes orgânicos. Tem várias receitas vegetarianas e veganas. Inclusive, eu pedi uma pra provar. Só que aí o que acontece? Eu pedi um hambúrguer, que o Marcelo também queria. E eu pedi um segundo lanche surpresa pra ele. Ele não sabe que lanche é. E aí vamos ver. Ele vai dizer agora quais lanches ele não gostaria e qual ele gostaria que fosse. Vamos ver se ele vai se dar bem nessa ou não. Porque eu pedi um surprise pra ele. O Muda Burger. Que é o nome do lugar. Também pedi esse. É o nome do molho deles também. O molho muda. Eu vou colocar o contato deles aí embaixo. Eles estão com promoção. Eles entregam em casa. E aí, ó. Eu pedi o Muda Clássico, né? E eu copiei. Copiou. Até os toppings ele copiou. Os toppings é o... As coisas... Recheio. Isso aí. Aí eu não quero smashed pumpkin. Porque eu não gosto de abóbora. Selvagem eu como até. Esses são os vegetarianos. Nossa, caprese. Mas aí é sanduíche, né? É. Você não pediu sanduíche? Não, pedi hambúrguer. Ah, eu acho que você pediu o Blue Burger. Que é com queijo gorgonzola. Nossa, isso eu nem cheguei a ver. Então você pediu o Truffle Burger. Não. Você pediu o BBQ Goiabá? Não. Frango Crocante? Aham. Eee. Não gostou. Oh, marinéis. É que eu queria o... É que eu queria o Blue Burger. Eu nem vi que tinha esse Blue Burger. Nossa, eu também não. Se eu tivesse visto, eu já pedi do ele. Mas eu pedi o franguinho crocante pra você. Que eu achei sua cara. Que delícia. Adoro. Ó, frango orgânico crocante. Alface piqui. Maionese verde. Adoro maionese. Servido no pão da casa. Não, eu tô brincando, tá? Você fez a cara de marinês. Mas foi de propósito. É, parece ser bem gostoso. Marinês, pra quem não sabe, é minha sogra. Que tem hora que o Marcelinho faz as caras iguais. Bom, eu sou filho, né? Que bom. Que bom, eu sou filho. Bom, deve chegar durante a live. E eu vou abrir uma cerveja pra começar a minha live. Eu também. Adios. Adios. Eu tô aqui respondendo comentário. Mas eu preciso ver se eu vou conseguir entrar online ao vivo por aqui. Porque toda hora muda esse sistema do YouTube. Eu só vou ter que fazer pelo celular. Estamos ao vivo aqui, ó. Dêem oi pro vlog. Tô aqui falando com o pessoal na live. Sumi do vlog por isso. Porque, ó. Estou aqui ao vivo com vocês. Quem perdeu a live, perdeu. Mas eu deixei avisado. Durante a semana a gente faz outra. Então, tô aqui, ó. Conversando com o pessoal. Bom dia, sabadão. Sabadão da preguiça, cara. Vocês tão vendo esse saco aqui, ó. Isso é uma obra minha e do Marcelinho. Em quarentena, uma semana sem tomar nenhuma cerveja. A gente tomou o quê? Tomou doce. Trinta latões. Entendeu? A ressaca tá como? Parece que tem um caminhão na minha cabeça. A gente acordou super tarde. Hoje não vou... Todo dia dá preguiça. O Marcelinho tá fazendo... O rap. O rap aqui pra gente comer. E vou deitar ali no sofá assistir The Vampire Diaries. Talvez à noite eu faça comida. Talvez. Talvez eu faça. Não é confirmada essa informação. Talvez eu faça porque o Lu passou um caminhão em cima dele. É tipo isso. Eu pra levantar, foi um sacrifício. Pra vir passar, pra deitar de novo. Mas eu vou juntar os dois dias de vlog também. Porque hoje não ia ter nada. É demais. Sábado geralmente eu já não posto, né? Então esse vídeo vai entrar amanhã, domingo, pra vocês. Mas amanhã, assim, eu quero cozinhar. Quero fazer um monte de coisa. Mas hoje é meu dia da preguiça. Meu day off. A Marcelinho tá fazendo wrap aqui pra gente. Aliás, o que a gente comprou... Pera aí. A gente comprou esse aqui, ó. Da Wikibold. Eu achei bem mais gostoso que o Rap 10. A massa tem um saborzinho diferente. É bem crocante. E... Não sei. Gostei mais. E a gente comprou um outro. Que a gente não achou esse aqui no Oba. A gente comprou um outro pra testar. O outro é esse aqui, ó. Croc wrap. Vamos ver se é bom também. Levantei do sofá só pra mostrar que... Todo mundo fala que o Marcelo não faz nada. Mas é que, ó. Hoje é meu dia de folga. E quem faz as coisas tudo. Eu não saio do sofá pra nada. Eu faço coisa quando você não tá em folga também. Sim. Ele lavou o banheiro esses dias. Mas é que eu filmo quando eu tô fazendo, né? Ele tá fazendo arroz. Vai fazer nugget pra gente jantar. E amanhã voltamos com a programação normal. Aí eu venho pra cozinha de novo. Aqui, ó. Ó. O que temos. Para amanhã. O cupim que vocês tanto querem ver a receita. Me aguardem. Bora comer, minha gente. Jantinha vai ser no sofá. Pra variar um pouco o mood do dia.